Vivo sonhando Tempo de falar em estrelas Falar de um mar, de um céu assim Falar do bem que se tem Mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo A vida tem fim Gente que passa sorrindo Zumbando de mim E eu a falar em estrelas Mar, amor, luar Pobre de mim Que só sei te amar E eu a falar em estrelas 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 Vivo sonhando E eu a falar em estrelas 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 He'd gone steady with me He'd gone steady with me He'd gone steady with me Can you see it drives me wild Is made of stone Must he always treat me like a child? Won't he ever own up? I'm grown up Someday He'll be sorry Someday just wait and say He'll wish He'd gone steady with me He'll be sorry 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 Meu coração, vagabundo Quero guardar o mundo em mim e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia, sei tudo o que quer. Meu coração de criança não é sua lembrança de um puto feliz de mulher. Que passou por meus sonhos sem dizer adeus, e fez de os olhos meus um chorar, mas sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Dia de luz, festa de sol E o barquinho a deslizar No macio azul do mar Tudo é verão e o amor se faz Num barquinho pela mar Que desliza sem parar Sem intenção nossa canção Vai saindo de cima e o sol Veja o barco e luz Dias tão nas ruízes Voltar do mar, desmaio um sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Sintando as urias do sol E o barquinho a coração Deslizando na canção Tudo isso passa, tudo isso traz Uma cama e de verão e então O barquinho vai A tardinha cai My little boat is like an oak Bouncing merrily along Splashing up a song The sails are white, the sky is bright Heading out into the blue With a crew of only two Where we can share the salty air On a little paradise that's afloat Not a care, have we In my little boat The wind is still, we feel The thrill of a voyage heaven-bound But we own it around Born by the sun, two hearts as one Melding with enchanted bliss With each other's kiss When daylight ends and slyly sends Little stars that twinkle bright with you above It's goodbye to you Little boat of love More than the tee cards synthesizer And I love itáveis Only soul下次 evaluated And I love it As you can share the feeling with us And then the beach mostra of 1.5ピ neo discovered And we feel The intenso that Raj é evening Lots of offspring Never knowing a beautiful woman You can wear it And you can pull on the roof A opportunityight With a Getting apart And then Bona Nós Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma cama de verão e então O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai O barquinho vai O barquinho vai O barquinho vai I gladly gave it All away for you That day I welcomed love forsaking Other times I risked it O barquinho vai O barquinho vai I look back now and wonder Find love O barquinho vai O barquinho vai O barquinho vai